O ano legislativo voltou e com ele, o informativo, nosso mandato. Trabalhos na Câmara mal começaram e a deputada federal Paula Belmonte já cobrou explicações do BNDES, que contratou uma auditoria de 48 milhões de reais e não encontrou nenhuma irregularidade. Será? Mas o Memenda está perto de sair do papel. A Paula destinou um milhão e meio de reais para a construção de uma unidade básica de saúde no núcleo rural Café Sem Troco. O seu Félix doou um terreno de mais de 5 mil metros quadrados para receber a unidade e outros equipamentos públicos. Que exemplo de cidadania! O projeto Robótica Rompendo Barreiras comemorou o aniversário da primeira aula. Paula marcou presença e gostou muito do papo com os jovens. O nosso mandato fica por aqui. Até a próxima!